A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22. Meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com É do Fluminense, dentro da grande área. Jadson deslocado, apareceu pelo lado esquerdo. E na saída do goleiro Richard, no ângulo esquerdo do goleiro do Paraná, que ainda assistiu, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do Fluminense no Maracanã. Eu confirmo, 35, 35 do primeiro tempo. Jadson, 16 na camisa, faz 1, 0. Ayrton Lucas, chegamos a 40 minutos nesse primeiro tempo. Vem Everaldo, dominou dois jogadores do Paraná para cima dele. Ele conseguiu fazer um toque na intermediária. Richard esclareou para o pé direito. Essa é a do segundo bateu, dois mil e o placou! Gol! Gol! É do Fluminense, Richard! Fluminense! Na altura da intermediária, ele foi se mandando, tinha espaço, glariou. Emendou de pé direito, o goleiro Richard caiu. Só que a bola desviada na zaga. Acabou traindo a defesa do Paraná e morrendo no fundo das redes. É o segundo gol do Fluminense aqui no Maracanã e eu confirmo aos 41 do primeiro tempo. Richard, 25 na camisa, faz 2, 0. Olha o time do Fluminense agora com o Invernal do cruzamento para dentro da grande área. No chute de primeira bola, batendo atrás e pula gol! 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 É do Fluminense! Já foi mais uma vez! Gol! Tanto cruzamento que ganhou da esquerda! Ele apareceu no centroavante para chapar de pé direito! A bola ainda bateu na trave esquerda do goleiro Richard antes de morrer no fundo das redes. Com pouco mais de 2 minutos do segundo tempo, Jadson, segundo dele, terceiro do Fluminense, já vai 3, 0! Pela ponta esquerda tocou para aí, então o Lucas levou na linha de fundo, vai descolar o cruzamento, parou, prendeu, levou para o pé direito, tocou mais atrás. Jackson pediu na entrada da grande área, o lançamento foi feito tentando, Luciano girou, chutou de pé esquerdo e marcou! Gol! 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 É do Fluminense, Luciano! Recebeu o lançamento que veio da esquerda, domino nas costas da marcação, teve espaço para fazer o giro e mandar a bomba de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Richard. É goleada no Maraca, Luciano! 40 do segundo tempo com a camisa 18, vai! Fluminense! 4! Para dar! 0!